Olha, a melhor definição de estresse é quando você chega no seu limite e você não sente mais sentido naquilo que realiza. Então o estresse é o momento em que você está saindo para fazer alguma coisa, você vai trabalhar, você vai estudar, ou até mesmo nos seus relacionamentos, e você não vê sentido naquilo. E aquilo te desgasta, e aquilo te leva ao limite. Então você perde toda a motivação, você perde esperança, e é um estado de espírito onde nós precisamos ficar muito atentos aos sinais do estresse, por exemplo. Irritabilidade, insônia, essa sensação de não completude daquilo que você se propõe a fazer. Então o estresse é tudo isso e um pouco mais. Qual então, diante desse cenário, as pessoas que estão nos assistindo, elas se identificaram diante do que o senhor disse. A fé pode responder? A fé pode trazer alívio a isso? Com certeza. A mensagem de Jesus Cristo, ela é completa. Essa é a grande beleza da mensagem de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus propõe para nós, como caminho de vida, percebemos que o que Jesus deseja para nós, para cada um de nós, é uma vida completa, uma vida onde você entende o seu propósito, onde você percebe que você tem uma jornada preparada por ele, para que você seja produtivo em todos os seus relacionamentos. E é uma produtividade que traz a você uma sensação de realização. Vamos explicar isso um pouco melhor para quem está nos acompanhando. É aquele pai de família que sai para trabalhar e ele sabe que ele está numa missão cheia de amor, cheia de contentamento e de realização. Não apenas como um pai de família, como um marido que ama a esposa, ama os seus filhos, mas, acima de tudo, como um cidadão do reino de Deus, que tem aqui a responsabilidade, a oportunidade, nos seus relacionamentos dentro da família, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, de trazer uma contribuição positiva através da sua própria estabilidade emocional, da sua estabilidade espiritual. E as pessoas começam a olhar para ele com uma certa admiração de referência. Aquela pessoa é uma pessoa calma, aquela pessoa é uma pessoa tranquila, aquela pessoa é uma pessoa feliz. E aí vem a pergunta, por que essa pessoa consegue, no meio desse caos urbano que nós vivemos, ter essa alegria, essa paz, essa segurança? Então, você que está nos acompanhando, saiba que isso tudo é resultado de um relacionamento contínuo, duradouro, cotidiano com Deus. A fé faz isso em nós. Ela proporciona essa amplitude de visão, além da sustentabilidade de uma família. Você percebe que, na sociedade, você tem como contribuir, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais sábia, sendo uma pessoa mais equilibrada, num mundo que carece tanto desse tipo de referência. E quando as pessoas perguntam para você, qual é a raiz disso? Qual é a origem disso? Por que você é calmo? Por que você não anda ansioso? Por que você não anda estressado? Aí você consegue transmitir para ela esse relacionamento que você tem com Deus e o quanto isso é importante na sua caminhada diária.